Oi, gente! Tem barbante aí? A aula, esse aqui é um videozinho resumido, tá? Pra ensinar vocês a fazerem esse cachepozinho aqui pra suas suculentas. Se você quer um vídeo mais completo, eu vou deixar linkado no final do vídeo pra você ver o vídeo todo cheio de detalhes pra quem é iniciante e pra quem vai fazer pela primeira vez. Esse aqui é um resumidinho pra quem já tá fazendo há bastante tempo e quer só fazer rapidinho. Esse cachepozinho aqui é aquele que a gente compra no mercado e já vem as suculentas, tá? Aquele cachepozinho, aquele vasinho menor, que é o pote 6. Então, eu fiz o vasinho no tamanho certinho pra poder, você compra a sua suculenta, chega, coloca no vasinho e já tá decorado. Minha ideia pra fazer esse cachepozinho pequenininho é porque quando a gente compra a suculenta, normalmente vem um vasinho de cada cor, né? Às vezes vem umas cores feias, às vezes vem um vasinho meio que já tá ressecado, velho, né? Aí, então, você chega em casa, coloca aqui, pode colocar todos da mesma cor ou pode colocar cores diferentes que do seu agrado que combine mais. Então, vamos crochetar porque barbante parado não vira crochê. Eu tô utilizando aqui, gente, o barbante número 8, tá? Vocês vão utilizar o barbante aí da preferência de vocês, eu recomendo que vocês façam a primeira vez com o barbante 8, dá uma olhada o tamanho que fica, se fica um tamanho bom, e depois vocês, se acharem que ficou pequeno, você passa a usar um barbante maior. Aliás, um barbante mais fino, mais grosso, mas testa aí fazer do jeitinho que eu tô ensinando que vai dar certinho. Então, inicio, então, com o anel mágico. Vou fazer aqui no anel mágico 14 pontos altos, então, eu primeiro faço 3 correntinhas pra subir, 1, 2, 3. E vou fazer mais 13 pontos altos aqui dentro, vou ficar com 14 pontos altos contando com essas 3 correntinhas que eu utilizei pra subir, tá bom? Esse barbante aqui, que tá lindo de viver, né? É o azul piscina do barbante Eco Brasil Soberano. Gente, lindo e muito gostoso de trabalhar, super macio, desliza super bem na agulha, tá? Então, faz aí os seus 14 pontos. Fiz aqui os meus 14 pontos, lembrando que é contando com a correntinha, tá? Então, eu vou puxar o meu anel mágico pra fechar. Puxei o máximo que você conseguir, que você achar necessário. Prontinho. Puxei, tem o 14... Confere, tá, gente? Pra não ter perigo de você errar. Tenho 14 pontos aqui, contando com os pontinhos que eu usei pra subir. Eu costumo fazer assim, se você faz diferente, você pode fazer aí do jeito que você quiser. Mas eu faço assim, ó. Aqui tá o avesso, aqui tá o direito. Eu pego esse barbante e passo por dentro... Aqui da subidinha, ó. Esse aqui é o fio inicial que vai ficar lá pra arrematar. Então, eu já vou conduzir ele pra ir escondendo. Então, eu coloco ele aqui, ó, rentezinho com as correntinhas que eu usei pra subir e prendo com um ponto baixíssimo. O fio tá aqui, ó. Ele não aparece nem na frente e nem atrás daquele risco. Aqui eu vou fazer duas correntinhas pra subir e dois pontos altos em cada ponto alto da carreira anterior. Se aqui eu tenho 14, na segunda carreira eu tenho que ter 24 pontos, tá? Eu faço assim, gente, de forma diferente. Se você quiser, você pode só subir as duas correntinhas aqui e fazer normal. Mas eu faço assim, eu viro a carreira, tá? Eu viro o trabalho. Então, eu faço aqui, ó, duas correntes pra subir e daí eu viro o trabalho pra ficar o fundo mais bonitinho. Então, olha, aqui é minha mão esquerda, minha mão direita e eu viro o meu trabalho da direita pra esquerda, tá vendo? Eu vou fazer a próxima carreira aqui no avesso. O meu fio que tava na frente, ó, ele passa pra trás do lado esquerdo, certo? Então, agora a gente vai fazer dois pontos altos em cada ponto da carreira anterior. Aqui eu tenho minhas duas correntinhas que eu usei pra subir e vou fazer o primeiro ponto junto com ela aqui. A correntinha tá aqui, o espacinho tá aqui, ó, o mais junto possível aí, confere. Você vai fazer dois pontos altos em cada espaço da carreira anterior, já conduzindo aqui o fio pra esconder, tá? Vai fazer o máximo aí que você conseguir. Quando ele começar a te atrapalhar porque só tem uma pontinha, você corta ele. Então, aqui, ó, dois. Vou fazer minha carreira toda com dois pontos altos em cada ponto da carreira anterior. Lembrando que eu tô fazendo pelo avesso, você pode fazer pelo direito se você quiser. Tá? É uma escolha sua. Faz aí que eu faço aqui. Olha, gente, uma paradinha aqui na minha carreira pra mostrar pra você. Tá vendo que ele começa a ficar curto? Ele começa a ficar chatinho, incomodando. Então, eu empurro ele pra dentro aqui, ó. Seguro com esse dedo e continuo fazendo o meu trabalho. Então, aqui, eu fiz meus dois pontos... Aqui eu tinha feito um ponto alto, vou fazer mais um, né? Antes de dobrar ele. Ó, ajeita, ele começa a ficar chatinho. Então, fiz aqui os meus dois pontos altos no mesmo lugar. Empurro ele pra dentro aqui, ó. Né? Seguro, tanto faz, com o dedo que você achar mais fácil e continuo fazendo. Ele vai ficar com a pontinha aqui pra fora. Vou fazer dois pontos altos. Ele ficou aqui em pézinho, só enfeiando o trabalho. Aí, você já pega a agulha e corta ele bem... Agulha não, né? A tesoura. E corta bem rentezinho. Mais rente que você conseguir. E a gente vai ficar, assim, de lixo, de sobra. Só esse pedacinho aqui. Ao invés de ficar um pedaço ali de três, quatro centímetros, vai pro lixo só um pedacinho de nada. Continuei a carreira. Dois pontos altos em cada ponto da carreira anterior. E é importante, gente, quando você finalizar a carreira, você contar pra ver quantos pontos altos tem. Tem que ter vinte e oito, porque a gente começou com quatorze pontos altos. Se você contar aqui e tiver dado vinte e sete, por exemplo, alguma coisa que você fez errada, conta de novo. E se você não achar o erro, desmancha e refaz. Tem que ficar com vinte e oito. Olha só. Eu tô aqui no meu último ponto. Vou fazer dois pontos altos. Contei, tem vinte e oito, então, já posso finalizar a segunda carreira. Aqui é só prender com ponto baixíssimo no primeiro ponto, na cabecinha de ponto lá. Que é aquelas duas correntinhas que a gente usou pra subir. Eu uso duas correntinhas pra subir, se você achar melhor, você pode usar três. Faço ponto baixíssimo, aperto bem esse meu ponto baixíssimo pra ficar bonitinho. E agora, eu vou virar o meu trabalho novamente, ó. Minha mão esquerda, minha mão direita. Daí, eu viro. Opa. Viro assim. Tá vendo? Você pode virar na direção que você quiser, que fica mais fácil. Só que se você virar assim, ó, ele vai ficar um risco aqui. Então, ele tá virado pra você assim, ó. Seu dedo esquerdo empurra e seu dedo direito empurra. Ele vai ficar com fundo pra você. Estamos de novo no avesso da última carreira. O direito tá aqui na primeira carreira, a gente tá com o direito voltado pra gente. E o avesso da segunda carreira voltado pra gente, tá? Vamos fazer uma corrente pra subir. E a gente vai fazer agora um ponto baixo em cada correntinha, em cada ponto da carreira anterior. Só que ao invés de pegar no buraquinho assim, ó, a gente vai pegar somente a correntinha de trás. Tá? Gente, eu fiz outro vídeo bem explicadinho mesmo. Daí você, se você tiver tendo alguma dificuldade, ou quiser ver o outro vídeo por curiosidade mesmo, pra ver se tem alguma dica que você gostaria, eu vou deixar no final do vídeo, tá? O atalhozinho pra você ir lá. Aqui vai ser simples. Um ponto baixo em cada ponto da carreira anterior. Só que daí vai ser na argolinha de trás, tá? A gente tem que ficar aqui com 28 pontos baixos. Tá? Faz a sua carreira aí que eu faço. Olha, gente, finalizando aqui a carreira. Repara que ele fica todo esquisitinho, ó. Mas é só aparência mesmo, tá? A primeira impressão não é a que fica. Então, afunda aqui, ó, empurra com o dedão, pá, pra dentro. E pronto, ele já ficou retinho, tá vendo? Ó, ajusta aqui. Olha só, ele tava com o barrigudo aqui, ó. Mas quando você ajusta, empurra de levinho assim, ó, não precisa fazer força nenhuma, ele já fica reto. Por isso que eu faço essa modificaçãozinha aqui. Mas se você não achar necessário, achar mais difícil, você pode só fazer aí a base do jeito que você costuma fazer normal. Contei, tenho 28 pontos baixos, tá? Eu não vou fazer o ponto baixo, nenhum ponto baixo aqui no ponto baixíssimo que eu usei pra fechar a carreira anterior, tá? Aqui vai ficar o ponto baixo normal. Aqui seria onde eu fiz o ponto baixíssimo. Então, vou fazer um ponto baixíssimo na primeira cabecinha de ponto da carreira aqui na onde eu comecei. Ó, puxa. Faço aqui. Pra ele não ficar marcado, você puxa bem isso aqui, ó, bem mesmo, o máximo que você conseguir. Pra esse ponto baixíssimo ficar muito apertado, como se fosse um nó final, sabe? Um arremate mesmo. Aperta bem, 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 bem. Tá bom? Agora você vai fazer um ponto baixo, aliás, uma corrente pra subir. E você vai fazer um ponto baixo no mesmo lugar de onde a gente subiu essa corrente. Então, aqui. Não é no próximo buraquinho, é no mesmo buraquinho. Tá? Vou mostrar de perto, ó. Correu um pouco. Aqui tá a corrente que eu usei pra subir, aqui tá o primeiro ponto baixo, certo? Então, a gente agora vai fazer um ponto baixo em todo o ponto da carreira anterior. Totalizando sempre 28 pontos baixos, contando com a corrente que a gente utilizou pra subir. Gente, daqui pra frente vai ser a mesma coisa toda vez. Você só precisa lembrar de prender o ponto baixíssimo bem apertado, mais apertado que você puder. E não colocar nenhum ponto baixo junto ali onde é o ponto baixíssimo da carreira anterior, tá? Você vai parar aonde tem lá 20, o 28º ponto baixo. Sempre contando, tá? Se for a primeira vez que você tá fazendo ou... Sei lá, né? Eu sempre conto, tá, gente? Porque, às vezes, quando eu não conto, eu como algum ponto aqui, faço mais apertado e acaba não dando muito certo. Então, olha, um ponto baixo em cada ponto baixo. E assim vai. Eu vou fazer aqui, gente, 8 carreiras, tá? 8 carreiras de ponto baixo. Então, aqui tá a minha base, ó, onde eu peguei aquela argolinha da frente, a argolinha de trás, lembra? Aqui, ó, 14 pontos altos, 28 pontos altos. E aqui, um ponto baixo em cada segunda argolinha, a argolinha de trás, né, da carreira anterior. Então, daqui pra frente vai ser só isso, ó. Um ponto baixo em cada ponto baixo, um ponto baixo em cada ponto baixo. Lembrando de apertar muito, o máximo possível, o ponto baixíssimo que a gente usa pra finalizar a carreira. E lembrando de não colocar nenhum ponto baixo dentro, junto lá, né, com aquele ponto baixíssimo da carreira anterior. Repara aqui, ó, cheguei aqui, tem o meu último ponto, tá vendo o espaço que fica? Aqui é o meu último ponto alto, o meu último ponto baixo que eu vou fazer. E aqui, ó, é o ponto baixíssimo que eu usei pra finalizar a carreira anterior. Né, não coloca nenhum ponto a mais. Se você colocar ponto a mais, vai ficar com trabalho torto, ó. Chegou aqui, conta pra ver. Deu 24, 28, pronto, já tá resolvido. Aqui dá a impressão que vai ficar um buraco, mas não vai ficar porque você vai fazer um ponto baixíssimo e apertar super, 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 super bem, ó. Aqui, ó. Então, vamos fazer lá, ó, oito carreiras e depois a gente volta. Prontinho, gente, fiz aqui as minhas oito carreiras, tá? Vou mostrar assim, acho que vai ficar um pouquinho melhor, tá? Chegando aqui na última carreira. Nesse aqui, gente, eu já arrematei aqui mesmo, ó, finalizei e fiz a última carreira em ponto baixo normal, ó. Não tem nenhum, nada, nenhum detalhe, só finalizar. Mostrar pra vocês aqui, é, que o fio fica pra dentro, aqui você vai fazer um ponto baixíssimo e arrematar. No outro vídeo completo, eu mostro como que eu arrematei, tá? Se vocês quiserem, lembrando que eu vou deixar no finalzinho do vídeo pra vocês clicarem e ir direto. Então, aqui eu vou mostrar pra vocês, é, três formas de finalizar esse cachepozinho. Primeira, você vai deixar aqui e só cortar e fazer só o arremate, tá? Finalizar ali com ponto baixo. Segundo, você vai fazer aqui o ponto baixíssimo, subir, aí você vai fazer um ponto que eu conheço como ponto barradinho, tá? Eu explico direitinho sobre o ponto barradinho no outro vídeo mais completo. Então, eu faço uma correntinha e no próximo ponto faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha, no próximo ponto faço um ponto baixíssimo. E assim eu vou na carreira inteira. Uma corrente, um ponto baixíssimo, uma corrente, um ponto baixíssimo. Ele vai ficar com um ponto que se chama barradinho, porque era um ponto que a minha avó falava, né? As pessoas falavam que era feito nos vestidos das crianças antigamente. Então, antigamente, tanto menino quanto menina, né? Usava vestido, muito, muito antigamente. Dá uma pesquisada aí. E daí eles faziam esse barradinho aqui, ó. E ele ficava franzidinho. Ele parece um pouco com um ponto caranguejo. Eu conheci essa história, gente. Então, o ponto que eu conheço se chama barradinho. Talvez vocês conheçam por outro nome, né? Mas o ponto barradinho fica assim. Vou mostrar o vermelhinho que eu fiz pra vocês verem. Tá vendo como ele fica? Todo barradinho mesmo. Como se fosse um babado, né? Ó. Bem bonitinho. Então, é só fazer uma corrente e um ponto baixíssimo. Uma corrente e um ponto baixíssimo em toda a volta do cachepô. Então, esse daqui é o primeiro, o primeiro forma de acabar. Só fazendo com ponto baixo normal. Essa daqui é a segunda forma de acabar. E o terceiro jeito é fazendo uma carreira em ponto baixíssimo. Então, tô aqui no meu último, prendi com ponto baixíssimo e vou continuar, ó. Ponto baixíssimo em toda a carreira. Só indo aqui, ponto baixíssimo. Normalmente, as pessoas utilizam esse ponto baixíssimo na última carreira pra fazer, pro que essa beiradinha fique bem firminha. Ó, dele vai ficar com esse ponto assim desenhadinho. Só fazer mais alguns pra mostrar. Eu não costumo utilizar, o jeito que eu mais vendo é esse aqui mesmo, ponto baixo normal, não tem nenhum detalhe. Mas se vocês quiserem saber direitinho como que é o ponto barradinho, é só olhar lá. Aqui, ó, fiz o ponto baixíssimo, ele vai ficar assim com esse desenho de correntinha na volta toda, tá? Ele fica um pouquinho mais grosso aqui, mas no meu caso eu raramente faço, porque eu não vejo necessidade. Porque fazendo com o ponto baixo, ele já fica bem firminho, gente, ó. Tá vendo? Então, é isso. Clica aqui pra se inscrever no canal. E clica aqui pra você ir direto pro vídeo, onde eu tô explicando bem detalhadamente como que eu fiz os cachepôs, tá? Com várias dicas pra você que tá começando agora. Olha como fica bonitinho. Bom crochê. E aí E aí